Feirão da Acarmax tem colchões com 50% de desconto. Até domingo, a empresa gramadense de colchões Acarmax está com um preço especial a partir de mil reais. Com uma linha de 14 tipos, na feira estão presentes os colchões mais sofisticados, como aqueles com massajador, ortopédicos, magnéticos e articulados, que permitem subir e descer para aqueles que querem assistir TV. Por exemplo, já no primeiro dia foram vendidos mais de 80 colchões. A estimativa é encerrar a promoção com cerca de 500 vendidos. Primeiro, a todos vocês que estão nos assistindo nesse exato momento, essa intenção, boa intenção, é retribuir o que vocês nos reconheceram. Nós recebemos um prêmio semana retrasada por um reconhecimento da sociedade gramadense da região das Hortências. Então, em troca, nós, enquanto diretores, conversamos bastante, e colocamos que quem merece receber esse prêmio é a sociedade, é essa região, é esse estado, é esse Brasil. Que quem merece isso é o consumidor, o ser humano, que passa um bom tempo da sua vida tendo que descansar, depois de um dia bastante trabalhado. A gente sabe que a nossa vida é corrida, né? Então, a gente resolveu fazer 50% de desconto, três vezes no cartão, e a entrega em gramada e canela é porra. Proprietário da Ave Móveis e Racine X Mais Decoração, há 41 anos, Valmor Cardoso empreende em gramado, e é um dos cinco diretores da CarMax. A empresa gramadense projeta atingir todo o Rio Grande do Sul e a América Latina nos próximos anos. Bom, a CarMax, ela surgiu da necessidade de ter uma fábrica de espuma em gramado e para suprir a fábrica Ave Móveis, que a gente produz aqui, né? E eu fui fazer uma feira na Bahia e eu conheci um empresário lá que me apresentou para o mundo da espuma e do colchão. Aí eu vim para a gramado e junto com o Leandro a gente fundou a CarMax Colchões. E a gente se apaixonou por isso, né? Eu sou empresário já há 40 anos em gramado, produzo móveis há 40 anos e colchão agora há dois anos que a gente começou a produzir colchão. Mas a ideia é proporcionar conforto para as pessoas. A ideia é qualidade de vida para as pessoas, né? É isso que é o grande propósito da CarMax. A gente sabe que tu tem outras empresas aqui. Fala um pouquinho, então, dessa tua vida empresarial. Como é que surgiu esse momento, então, de empreender aqui em gramado? Olha, Laura, é uma, às vezes, a necessidade, né? A gente vem do mundo lá de... Com oito anos eu vendia picolé. Com doze anos eu assinei minha carteira. Com dezoito anos eu abri uma empresa. E a necessidade faz a gente crescer, né? E aí comecei com móveis, depois com loja. Estamos investindo também a parte de parques aí, né? Que logo, logo nós temos o nosso parque em gramado funcionando. E agora estamos investindo em colchão e espumas também, né? Então, são 40 anos de trabalho. São 40 anos de empreendimentos e, graças a Deus, a gente está colhendo. Sempre foi plantado. Eu sempre digo que a gente tem que plantar para colher, né? E foi plantado muitas sementes e agora o fruto está vindo. Graças a Deus. E fala para a gente, tu pode, então, dar um spoiler sobre esse novo parque, esse novo atrativo de gramado? Pode, é o Parque das Luzes aí de gramado. A gente, junto com a parceria aí, e logo, logo já vai estar funcionando aí para nós aí. O Parque das Luzes de Gramado aí. Lumine. O Parque das Luzes de Gramado aí. O Parque das Luzes de Gramado aí. Obrigado.